Eu cresci a sonhar E em qualquer sonho meu Eu me via cantar, não via nada mais Só a música e eu Na guitarra encontrei A razão de viver E as canções que inventei Os cantores que imitei Tudo isso me levou a ser Um poeta, um cantor De cantigas, de amor e de sonhos Vagabundo feliz Com um brilho sem fim Nos seus olhos Tudo aquilo que sou Um amigo sonhou E hoje eu vivo Vivo a vida que eu sempre quis A vida que eu escolhi Muitos anos depois A sorrir e a chorar Neste mar de emoções Entre magos, paixões Continuo a sonhar E assim quero seguir Até quando não sei Mas enquanto eu sentir O meu menino sonhou E hoje eu vivo Vivo a vida que eu sempre quis A vida que eu escolhi E hoje este tempo Volta-se atrás Todos os passos Seriam iguais E nada mudava Do que eu já vivi Um poeta, um cantor De cantigas, de amor e de sonhos Vagabundo feliz Vagabundo feliz Com um brilho sem fim Nos seus olhos Tudo aquilo que sou Um amigo sonhou E hoje eu vivo Vivo a vida que eu sempre quis A vida que eu escolhi Um poeta, um cantor De cantigas, de amor e de sonhos Vagabundo feliz Com um brilho sem fim Nos seus olhos Tudo aquilo que sou Um menino sonhou E hoje eu vivo 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 Obrigado.